Olá, tudo bem? Bom, isso aqui é uma câmera de ré, simples. Comprei lá na Santa Efigênia, ela vem com esse plug aqui que eu acredito que é pra ligar no GPS, né? Então, paguei 20 reais nela, tá meio desfocado, mas esse plug aqui tem 4Vs e eu vou ensinar vocês a encontrar aqui o positivo e o negativo dele. Tá meio ruim de fora de foco, mas enfim, tem 4Vs nele aqui, ó. Fica muito longo, só tentar focar isso aqui. E vem o negativo e o positivo aqui solto. Beleza? Basicamente é essa a câmera. O carro que eu vou instalar é a Duster. Meu objetivo é colocá-la aqui atrás, nesse sentido aqui. Não vou colocar no meio, porque não é onde eu apego aqui, né? Então eu vou colocar um pouquinho mais pro canto. Ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, ainda não defini. Vou passar por dentro da tampa. Então eu vou tirar essa peça preta. Essa peça preta precisa de algumas presilhas e dois parafusos que estão aqui em cima. Parafuso torque que eu já tirei. Tá aqui um. Como é objeto pequeno, fica difícil pra focar. Deixa eu botar perto de uma outra peça aqui, pra ver se foca. Torque. Já tirei os dois que estão aqui, guardadinhos. Enfim, vou tirar e passar na tampa. Depois eu vou soltar a luz de ré da Duster. Pra soltar, aparentemente é simples. Ela tá aqui, ó. Essas duas presilhas aqui, ó. Essas duas borboletinhas. Então, eu achei aqui, ó. Papapapá. Não tem muito segredo, não. Fiquei demorado que é grande. É isso aí. A segunda borboleta tá aqui embaixo. Eliminar um pouquinho pra gente poder visualizar aqui. Então, vou soltar ela aqui. Por que que eu tô soltando do lado esquerdo? Porque a afiação vai seguir toda pelo lado esquerdo do carro. Sai pro lado do motorista. Ó, puxou. Fechou, ela já sai. Ela tem um plug aqui. Eu tô aqui, ó. Já vinha. Já soltou. Bom, já fiz uma pesquisa anteriormente pra saber qual que era a luz de ré. A luz de ré é o fio marrom. Então, é o marrom com rosa. Ele aqui, no caso. É esse cara aqui, marrom com rosa. Esse que parece ser marrom no vídeo aí, é preto que vocês estão vendo aí. O marrom é o rosa. Tá? Tá aí aberta a tampa da Duster. Trava elétrica, limpador de vidro. E aqui, a luz de placa, que é pra onde eu vou passar a afiação. Certo? Tem do lado direito e do lado esquerdo. Basicamente é isso a tampa. Vou usar um passafio. Vou tentar chegar até aqui, ó. Pra poder acessar esse conduíte aqui. E descer por dentro da lata. Até alcançar aqui, ó. O fio negativo, certo? E o positivo da lanterna. Que é quando eu acione a lanterna. Ele alimentar a câmera. Tá? Então, vou pegar o passafio. Vou passar por dentro da lata. Descendo pelo teto aqui, ó. No acabamento. E vou tentar alcançar aqui, ó. Dentro da lata. Solto o brake light. Por que que eu soltei o brake light? Porque eu quero passar nesse conduíte aqui, ó. O fio da câmera. Então, vou soltar ali por enquanto. E daqui eu quero subir pra cá. Então, fica assim por enquanto. Bom, com a ajuda do passafio aqui, ó. Passei. Ele tá descendo por aqui. Tá saindo aqui. Agora, minha próxima missão é passar por dentro do conduíte aqui. E ele vai cair em cima do teto. Aí, eu desço um. Tô na dúvida. Se eu venho por baixo do tapete com os dois. Ou se eu vou por cima do teto. Minha dúvida ainda é essa. Mas aí, eu vou decidir ainda. Eu vou primeiro organizar as coisas aqui. Beleza? Passar os fios por dentro do... Do sanfonado aqui do conduíte aqui, ó. E agora, eu já abri o teto aqui. Agora, eu vou passar aqui por baixo do teto. Descer por aqui. E pegar o fio daqui. E seguir pra frente. Por enquanto é isso. Tá ficando meio desfocado. Mas, tá ficando escondidinho. Aqui, ó. O plugue pra ligar a câmera. Tá preso aqui pra não ficar batendo, fazendo barulho. Então, tá aqui. Por enquanto é isso. Bom, aqui é o seguinte. O fio eu vim trazendo por cima. Do teto. Então, fui soltando as peças. No encaixe. Toma cuidado com as travinhas. São meio sensíveis. Vim trazendo. Aqui a borracha tá fora. Aqui tem muita borracha. Descendo pela coluna ali. E ele tá lá embaixo, fio. Pum, 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 pum. Se ligado lá, ó. A mídia nave. Agora, vamos preparar pra desmontar lá a frente do mídia nave. E aí, já volta mais uma vez. Certo? O positivo e o negativo da câmera. E a luz já tá aqui, ó. Que aciona lá. Então, passei também. Aí, esse ficou pra trás. O original que vem ali é um pouquinho mais curto. Então, eu emendei. Comprei mais 4 metros e coloquei. Sobrou bastante. Sobrou bastante até. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Então, tá aqui mais um passo aí. Do que foi feito. Enquanto parou aqui. Ainda tô com dilema com esse plug aqui, ó. P1, P2, sei lá. Como é que é o nome de se pôr aqui? Qual que é o plano B? Eu tenho ali um RCA. E aí, eu vou cortar ele. E eu vou fazer a solda com RCA. Pra tirar o painel. Pra tirar o painel, parece ser simples. Então, vou puxar aqui com a mão aqui por baixo. Aqui, ó. E vamos ver se ele sai. Vou tentar remover o painel aqui. Parece ser fácil puxar pelas laterais aqui. Ó, ver a parte cinza. A parte que eu quero é a preta. Não é a cinza. Tá com a ajuda de uma espátula aqui que eu improvisei. Uma espátula plástica. Vou colocar por baixo aqui. E ver se ela vem. Vou destacar na parte. De trás. A cinza está vindo. A cinza é preta ainda não. É bem dura aí. É bem dura. É bem dura. Vamos lá! A outra é muito lá, não é? Porque a outra é essa. Vamos colocar um campo que vem. É difícil mesmo. Vamos lá! 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 Por dentro aqui! Parece que é mais fácil pra sair! Tem três plugos aqui. Que é do pisca, do sensor de ré. E o outro das travas das portas. Vou desconectar aqui. Beleza? Vamos lá! Vou desconectar as três. A motorzinha já saiu. Vou encaixar ela aqui. Vai ficar tudo no lugarzinho certinho dela. Todas as travas estão aí, não quebrou nenhuma. Ela está aqui no banco de trás. Um, dois, três, quatro. Deixa aqui dentro da moldura. Comecei de criar. Sacando o campo de análise agora. Nossa, o meu parece que é um pouquinho diferente. Vou lá! A versão dessa é um ponto e seis. Os cabos parecem um pouco parecidos. Vou dar uma estudadinha aqui melhor. E já volto. Eu vou ter um problema lá com plug. Na loja não vende o P1, P2 lá. Não sei o modelo dele. Acho que é P1. P2 é um pouquinho maior. P1 é um pouquinho menor. Então eu comprei o RCA. Que é o plano B. O conector eu tirei de um conector de flop. Do disquete. De uma fonte antiga. Encaixa direitinho aí. Vem esse conectorzinho aqui ó. Ele vai até o fundinho lá certinho. Está meio desfocado, mas... Mas dá para entender. Vou fazer a solda aqui agora. E aí vai ficar a fêmea pendurada. E o macho que ele está lá do outro lado. Beleza? Então... Seguindo o vídeo do André Guimarães. Lá do YouTube. Ele ficou no Logan. Então eu acredito... André Guimarães. Não lembro se eu falei o nome certo dele agora. Mas eu vou seguir o tutorial dele lá. Eu só estou me duvidando com a questão do positivo. Como eu puxei lá de trás. Eu não sei aquele esquema que ele fez do módulo. Eu vou... Eu vou dar uma segurada para ver se é isso mesmo. E aí... Se for... Depois eu puxo o positivo para dentro do Midianave. Eu não entendi porque ele pegou aquele positivo. Bom... Mas por enquanto eu vou fazer só esse. Sem o positivo. Se funcionar eu... Comento. Se não funcionar eu reparo e comento também. Beleza? Vamos seguir aqui. Tem... Tem quatro terminais aí. Intercalados ó. Um, dois, três, quatro. Na hora que você abre só tem dois fios. Não é dois fios com dois dentro. É dois fios mesmo. Um preto e um branco. Creio eu. Que o preto seja negativo. E o vermelho positivo do RCA. Vou só me medir aqui nas pontas aqui. Para ver quem é negativo e quem é positivo. E aí me certifico de que estou certo ou errado. Certo? Mas é isso que vem nessa camerazinha. Eu tirei o corteiro fora. Aí eu vou aplicar este RCA aqui ó. Então o pino de fora é negativo. Pino de dentro positivo. Assim que eu vou deixar. Aqui atrás eu já conectei. Então ficou assim ó. Um positivo. Ou um RCA para fora. Com os outros dois conectados lá. No pino 10 e no pino 22. 22 negativo. Do RCA. E o 10 o positivo do RCA. Bom. Seguindo aí. Bom. Então é o seguinte. Ficou assim ó. Deixa eu baixar aqui o som. É. Precisa ligar sim. Esse positivo aqui. É o reverso da câmera. Então para acionar. Para alimentar a câmera lá. Quando. Esse aqui é ligado na luz de ré também. Positivo do RCA. Negativo do RCA. Então a ligação ficou. Um. Dois. Três. Pino três. Da esquerda para a direita. Seguindo a sequência azul. Amarelo. Aí você coloca. Um pino do reverso. Depois. Seguindo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. É depois do vermelho. Ele fica vazio. Dez. É o pino do RCA. Embaixo. O pino preto. Do RCA. A minha câmera. Aquela que veio com plugin. Eu fiz isso aqui. Então. Conectei lá. Os conectores. Eu peguei do flop. Do computador. Habilitei. No menu. A função. Da câmera de ré. Então. Para. Colocar no menu. Você vai apertar. Mais. Menos. E colocar o pendrive. E aí. Ele vai abrir. O menu. De configuração. Beleza. Ele fica ligado. Aqui. O som. Eu vou voltar de novo. Para poder. Fazer. Sem o som. Então. Mais. Deixa eu ligar. Deixar tudo. Zerado. Deixa eu botar o pendrive. Porque ele vai botar na mesma música. E o pendrive. Eu acho que ele vai estar com o som. Eu vou deixar o pendrive muro também. Que aí. Dá para gravar o vídeo. E não atrapalha o som. Beleza. Desliguei. Então. Mais. Menos. E liga. E coloco o pendrive. Perdão. Esse tem na internet. Aos montes. Microteste. O meu. A versão. É 1.6. Ainda. Está bem desatualizado. Então. É um pouquinho diferente. É. Aquele menu ali. Que todo mundo. Já ouviu falar. Também. Tem vários. Rwc. SW602A. Renunciou. Para tirar o pendrive. Eu tirei. Então vamos lá. Negatei a ré. Habilitou a câmera. Está lá atrás. Ainda não está posicionada a forma certa. Mas eu vou posicionar. Está instalado. Tem a opção de deixar as minhas guias. Do. Navegador. Mas a câmera já vem com uma. Os fios todos passaram pelo teto. Estão descendo até lá atrás. E aqui. Ficou assim. Eu dobrei a borboleta. E centralizei. Bem no centro aqui. Bem aqui. Não sei que ficou bem em cima. Sinto que eu consigo colocar a mão aqui. E abrir. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau.